Esse é o clima que a gente quer no time do Flamengo e que a gente está conseguindo, né? Parabéns, mas no vídeo de hoje vamos falar sobre o Mauro César que descascou com razão em cima dos jornalistas bairristas que só querem meter o malho no time do Flamengo. E é lógico, lógico que a gente vai falar do VAR, o absurdo que tem acontecido em relação ao VAR. Será que o VAR ficou cego nas partidas do Flamengo? Eu acho que sim. O Pedro pode ter sua convocação negada pelo time do Flamengo em relação às Olimpíadas, tá bom? Lázaro está voando no Sub-20 e provavelmente seja negociado aí nas próximas semanas, né? Deve chegar uma proposta aí nos próximos dias, vamos conversar sobre isso, tá bom? Graças a Deus uma reviravolta positiva no caso aí da venda do Moniz. E o Rogério Senna testou positivo mais uma vez e não vai estar na beira do campo na partida da Copa do Brasil. Essas e outras vocês encontram agora na Flávia.TV, mas antes disso, deixe seu like, se inscreva no canal e baixe o aplicativo Dom ao Futebol, que é o melhor aplicativo para futebol no celular. E lá vocês encontram as notícias atualizadas também do Flamengo. Baixe o primeiro link na descrição do vídeo e vamos para as notícias, que é o que interessa. Incrível! Incrível! Nada! É impossível! Isso aqui é Flamengo! Nação Rubro Negro, uma boa notícia aí sobre o Pedro, né? O Flamengo está estudando a negativa aí da convocação do Pedro para as Olimpíadas. O Flamengo estuda realmente negar a ida dele porque não é uma data FIFA, então o Flamengo pode não deixar ele ser convocado. O Flamengo vai conversar ainda com o atleta, mas, segundo o Globo, existe sim essa possibilidade diante de tantos problemas que o Flamengo tem com a CBF, né? A CBF nunca alivia para o time do Flamengo e a gente já tem o Gabigol convocado aí para a Copa América. E a Copa América, os jogadores que estão jogando ela não vão jogar a Olimpíada, né? O Gerson com certeza vai ser convocado para a Olimpíada, isso aí já não é mais responsabilidade nossa porque ele só tem mais três partidas aí com a camisa do Flamengo, só que o Pedro, que é um dos principais jogadores nossos, pode ser convocado. E o Flamengo está verificando essa possibilidade. Lógico, vai conversar com o atleta primeiro, mas sim, está estudando, não permitir a convocação do atleta Pedro. E eu queria saber a opinião de vocês, deixariam ele ser convocado, não deixariam? Foi o que eu falei há um tempo atrás. Ele foi convocado e aí voltou com a Covid. Fez viagens aí com a Seleção Olímpica e quem paga o prejuízo? Quem paga o pato? É a gente. E quem paga o salário do jogador? É a gente. Tanto que o Mauro César detonou os jornalistas em relação a isso. Todo mundo ficou de bico calado para esse assunto que eu trouxe aí alguns dias atrás que foi obrigado, CBF, pelo Pedro estar aí infectado, né? Porque viajou com a Seleção para lá e para cá e voltou e testou positivo. Complicado. E aí o jornalista, segundo o Mauro César, que está boladão com razão, eles só criticam o Flamengo. O Flamengo entrou contra a CBF lá, né? Entrou no STJD para ver a possibilidade de paralisação do campeonato, mas os jornalistas ficaram ali chateados, desceram a linha do Flamengo. Só que quando tem um atleta que vai para a Seleção e volta com Covid, ninguém fala nada. É uma hipocrisia tremenda. Então, parabéns, Mauro César, por mais uma vez ir direto na ferida dos jornalistas. Está tirando onda mesmo. Isso é verdade, tem que ser falado. E eu queria saber a opinião de vocês em relação a isso também, né? Será que realmente foi ali na Seleção Brasileira que ele voltou contaminado? Para mim foi. Para mim foi. E aí a gente já entra em outro assunto, que é o VAR. Partida contra o Curitiba, a gente teve problema com a arbitragem, né? Que invalidou um gol totalmente válido. Tinham dois dando condições ali para o Bruno Henrique na hora do cruzamento. Dois dando condições. Aí o Bruno Henrique foi lá, cruzou. Aí o juiz foi e anulou o gol. Anulou o gol, né? O Bandeirinha foi e levantou. Deu impedimento. E agora, na última partida do Flamengo contra o América, um pênalti claríssimo, claríssimo. E o VAR ficou caladinho. Caladinho. E aí ainda tem que ouvir dirigente do Inter falando de arbitragem, né? Porque a arbitragem favorece o Flamengo. Acho que favoreceu o Inter naquele pênalti ridículo dado para o Inter na vitória, né? Mas aí o dirigente do Inter fica caladinho. É isso. Contra tudo e contra todos. E uma ótima notícia na ação do Bruno Negra, que é o fico aí do Muniz, né? O Muniz estava para ir para o Genki. E aí a negociação se enrolou. O Muniz não aceitou o salário. O Flamengo também repensou. Apesar de ter gostado da proposta do Genki, né? Mas o Muniz está voando. Então, o Muniz continua no time do Flamengo. O Genki desistiu aí do Muniz. Graças a Deus, né? Que o Genki não ofereceu um salário muito maior. Porque o Muniz é peça fundamental. É o que eu digo. É peça fundamental no time do Flamengo. E no futuro próximo, pode ser vendido por muito mais caro do que isso. Além de estar sendo aproveitado pelo time Roubro Negro. O moleque joga muito. É o Munigol mesmo. Joga pra caramba. Sabe finalizar muito bem de cabeça. Com o pé também. Um atacante completo. Não podemos dar mole e perder ele por pouco. Temos que aproveitar ele. E centroavante sempre é uma posição ali mais valorizada. Então, dá pra gente conseguir um dinheiro maior no futuro. Já vendemos o Gerson. Vamos meter o pé no freio. Que bom que o Muniz não vai embora, né? Só se vier alguma outra proposta aí muito boa. Mas, a princípio, graças a Deus, o Muniz continua no time do Flamengo. De uma forma ou de outra. Mas, graças a Deus, ele fica no time Roubro Negro. E eu queria saber a opinião de vocês. E aí, gostaram? Ou ficaram tristes aí? Porque a gente vai perder em torno de 30 milhões de reais. Apesar do Flamengo não ter 100% do passe dele. O Flamengo deveria ficar com em torno de 20 e poucos milhões de reais. Mas eu queria saber a opinião de vocês. E aí, ficaram tristes? Ficaram felizes? Eu tenho certeza que a maioria vai ficar bem feliz com o fico aí do Rodrigo Muniz. E, infelizmente, o nosso técnico Rogério Senni foi testado. E testado mais uma vez positivo aí para a Covid. Então, não poderemos contar com ele na próxima partida do Flamengo contra o Curitiba. Mas, sábado, já contra o Bragantino, que teve o horário modificado essa partida, tá, galera? Sábado, o Flamengo vai enfrentar o Bragantino às 21 horas. Mas, anteriormente, seria às 20 horas. Então, a verdade é essa. Rogério Senni está fora dessa partida. Mas, sábado, vai voltar. Se ele tivesse testado negativo para a Covid, ele, sim, poderia já estar quarta-feira. Mais uma vez, teremos o Maurício no banco de reservas, que está fazendo um bom trabalho. A gente sabe que o Rogério Senni está em contato o tempo todo, constante ali com o banco e também com o Maurício. O Rogério Senni está metendo a mão nesse time, mesmo de longe. Mas, a verdade é a seguinte, né, cara? O Maurício está indo muito bem, ali na beira do campo. O Rogério Senni está indo bem também de longe. Os jogadores estão indo muito bem. Mais uma partida sem ser vazado. Então, quarta-feira, não esperam outra coisa, a não ser a vitória, mesmo sem ter o Rogério Senni no banco, já que a Covid persiste aí na vida dele. E na ação rubro-negra, o jogador que deve deixar o time do Flamengo, que está voando e jogando muito bem na base, é o Lázaro. Lázaro, em três partidas pelo Sub-20, tem quatro gols. Mas, mesmo assim, o Rogério Senni já deu sinal positivo aí para o Flamengo poder negociar o Lázaro. Eu já disse que não vai aproveitar o Lázaro, segundo o portal O Dia. E o Huntsfield deve, nos próximos dias aí, fazer uma proposta oficial. Se agradar o time do Flamengo, o Lázaro deve zarpar aí rumo à Europa. Lázaro que já deu um campeonato mundial aí para a seleção brasileira. Sub-17, né, entrando na semifinal, fazendo um golaço na semifinal. Jogando muito bem, fazendo gol também na final. É um atleta muito valorizado. A base, ele sempre destruiu na base, sempre foi muito observado e indo muito bem na base rubro-negra. Mas, se chegar uma proposta que agrade, e essa proposta deve chegar nos próximos dias, o Flamengo não vai se opor aí a negociar o atleta. Queria saber a opinião de vocês, segurariam o Lázaro? Porque tem um Max aí até mesmo na frente do Lázaro, né? O Rogério Senna tem relacionado o Max constantemente e enxerga que o Max está à frente do Lázaro. Bota aqui nos comentários se vocês negociariam ou não o Lázaro, tá? Tamo junto, nação rubro-negra. Fiquem com Deus, tenham aí uma ótima terça-feira. Até a próxima e fui! Fiquem com Deus, tenham aí uma ótima terça-feira.